Ô Davi, você tem o biscoitinho pra entregar pra Riven? Eu já entreguei já. Já? Ya! Ya! Hello Riven! Olha o tamanho dessa perna dela! Parece uma baleia! Filfil! Gordono! Começou a São Silvestre! A São Silvestre de São Paulino! Ganha aí! Vai ter uma São Silvestre de cadeirante! Ah porra! Watch Will! Vai ser só na descida né véi! Watch Will Silvestre! Esse lado aqui eu vou ficar em baixo! Vai ser o Seu Silvestre né? Seu Silva! Porra! Ela apareceu aqui primeiro, tá gente? Tá, fala qual que tem que matar! Bait, alguém que faz a bait? Eu faço, eu faço! Manda ver! Ô Davi, eu vou olhar o Naguarita e você e o Chico... L1, L2! L1, L2! Beleza! Eu pego L1! E aí, quem pega o L2 aí de você? Eu pego, eu pego! Tem que dar calma! Olha, Ulta primeiro! L1! Como havia! Cara, foi um bom dano. Parabéns. Nossa, foi bom mesmo. Pera aí, quem é que vai ficar com o negócio da bola aqui? Ataca a bola que eu vou instaurar. Pega aí, pega aí. Meu símbolo é o pássaro no pau. Protege aqui, Chico. Olhando pra esquerda. Isso. Tá no centro. Fala, Davi. O meu é cobra oito. Cobra oito, desce. Fica no centro aí. A sua direita, a sua direita. Mais um pouco. Aí, é. Caralho, aqui já tá esperto. Vem. Bora. Gente, se eu ficar quieto não é porque eu tô bolado, não é porque eu tô concentrado. Eu não sei falar de jogar. Vem, Davi. Ela já sabe. Ela tá aqui. É quando eu vi no vídeo era lá no meio, mas ok. Tentáculo. E aí, suas crota. Tá cagando em nós. Tá cagando em nós. Não, não, não. É R1 e R2. R1 e R2. Tá. Eu pego R1 então. Pego R2. Tá. Lembrar do Robo Goblin ali em cima. Tá. Ulta, Mike. Óbvio. Vamos estourar? Estourei os dois. Obrigado, André. Tava próximo. Ó o cavaleiro aqui. Pega lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Davi. Davi não pode pegar. Davi pode aparecer. Ah, não posso pegar. É o Chico, né? Peguei. Cobra com duas cabeças apontando pra baixo. O meu é o pássaro voando com as duas asas pra baixo. Desce a escada aí. Metade. Desce. Desce, desce. Pela esquerda. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Continua. Desce na escada, na escada. Desce mais. Aí, aí. Esse daí. É. Vambora. Pelo meio, pelo meio. Pelo meio, no meio, no meio. Nossa, muito boa ver essa raiva. Vambora. É muito boa. Fogo aqui na árvore. Boa. Goblin. Boa. Tô de ult de novo, hein. Ah, Riven apareceu. Eu acho que é fogo. É árvore. Eu lido com os outros. R1. Não, L5 e R3. L5 e R3. Show. Anotei. Eu pego a L5. Eu pego a L5. Eu pego a L5. Eu pego a L5. Eu pego a L1. R2? Não. D2. D2. Que D2? É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. E aí, gente? Quem que pega o R2? Eu pego a L1. Eu pego a L1. Eu pego a L1. Eu pego a L1. Tá bom. Pinça. Pinça, pinça. Tô dando bait? Tô dando bait? White, você vai pegar R3, né? L5? R3. Tá. Não, L5. Eu disse que ia pegar L5. Tá, beleza. R1 e R5. Eu pego a R1. Vou pegar o R5. Uma R2, né? Isso. Eu pego a L5. É agora, é agora. Vamo lá, gente. Primeiro da prova, né? Bolha atrás, bolha atrás. Ah, merda. Caralho. Estourei o R2. Uaaaaaah, não. Ah, Davi. Esqueci, droga. Tá dando meu primeiro bode. Era, deu meu primeiro bode. Esche. Gente, eu esqueço. Caralho. Eu esqueço que eu tô com o muro alto. É. Eu vou botar a guaritinha pra todo mundo atirar rapidão. Vá, vá, vá. Faz do nada. Pó pedreira gigante. Caraca. Foi muito bom, mano. Fica bom, desliguei agora. A gente foi bem pra caralho na real, velho. Caralho, a gente foi muito bem, mano. Eu tô muito bem. Eu tava com um pack de...